Mas vocês sentem saudades desses tempos, dos táxis? Eu tenho um grande orgulho dos táxis, claro, foi um projeto criado pelos quatro, de maneira que fica indissociável do nosso passado, obviamente. Agora, também não queríamos estar, chegar aos 30 anos, agora vamos fazer a turnê dos 30 anos, não está para ir. E agarrar-te sempre à chiclete, às chiclete. Se bem que neste novo projeto, a parte também do tema do disco, vamos tocar também alguns estándares do táxi, que não é óbvio. Claro, é inevitável. Mas não está para continuar, está sempre agarrado ao passado. A gente vai fazer uma coisa nova, claro. O som do táxi era muito característico, tinha aquela guitarra muito característica, neste caso já tem muito mais teclados, coisa que o táxi não tinha. Claro, tem a minha voz, que é característica do sax. Agora, acho que está com uma sonoridade muito, muito fora do lugar. Mas depois tu me dirás no final. Com certeza. Vamos para o palco? Vamos a ver. Estou muito curioso para ouvir. Muito bem. São os Porto. Um grande aplauso para eles. Então, para sempre, os Porto. João, muito obrigado. Muito gosto. Sucesso. Um anjo vem do céu Para te levar longe E até que me parou neste lugar longe E parte de mim foi Onde, 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 se a parte de mim ficou Onde, onde, nunca me esqueci de ti Nunca me esqueci de ti Nunca me esqueci de ti Ao acordar sempre Ao acordar sempre E quando o dia chegar E quando o dia chegar Então será para sempre Onde, onde, se a parte de mim ficou Onde, onde, se a parte de mim ficou 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 Eu vou começar com novos projetos e com boa música.